Também, na trece para adelante, com o máximo de sete passajeros, cinquenta e chofer, o caso é que o taxe não vai ser usado de oito ou mais passajeros, o que já acaba de ser ilegal, e na mesa, visto que agora tem cinco passajeros, o taxe não pode transportar mais gente, mais passajeros, então, a gente não quer que a gente tenha generalizado que a taxe não vai ser um ato aqui, então, é um ato ilegal. E a decisão, agora, considerando a preocupação de o taxista, com a aboga para o cambio aqui, e nos explica, nós fazemos um estudo, conjuntamente com a Universidade de Aruba, mirando que o dia a hora que não tem com 2027, o bem, quantidade de quatro mil câmer adicional, se usa a fórmula que eu estou a usar, mas tem mais de dois em taxa, dois em vergonha de taxa adicional. Esse, ele vai impactar no mês, diretamente, para se escorrer para a plaga não transportar de cinco passajeros, e um custo, como você tem na conta, agora, o nosso papo de tema de sostenibilidade, mirando que o mais 200 autos, mais riba carretera, vai afetar o nosso tráfico, e vai afetar o nosso tour. E esse, também, nós não quer pesquisar, para começar com o passo aqui, para se não ajudar a mitigar a quantidade alta de taxa, com o mesmo bem adicional. Um outro ponto, se não há um acidente, não tem seguro, ou se não vira descapacidade para correr o taxa, e não te perdem o permisso. O que é importante, não somente para o taxista, mas para o nosso tour, para portar de uma oportunidade na outra, o que é importante para nós ter pensão reglada, seguro de vida reglada, então, você sabe que tem algo com a responsabilidade de cada um de nós como cidadãos, para regla e costa aqui. e permissão, não tem um eigendom, e não tem uma herência. Então, o que é importante para garantizar, não é, em inglês, o banco, o pensão, e o dinheiro, para vender um vergonho, com o patrimônio do povo. Outra remarca, que é a decisão de tomar, não vai resolver outro problema, de maneira de outro departamento, não governamental. Então, na mesa, nós, com 99% de não, não está pagando belas, e não está pagando belas, e não está pagando belas, não está pagando belas. Então, não está bem, com a informação que nós recebemos, não está bem, com o belas, e isso aí também está algo, com o mestre Wardo, regla.